Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Que trago no peito saudade Já não sei se a palavra acerta a usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas cercam e caem ao chão Te trago seus versos simples, mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Que trago no peito saudade Já não sei se a palavra acerta a usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não, não, te trago flores Porque elas cercam e caem ao chão Te trago seus versos simples, mas que fiz de coração 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 Coração, finge coração Finge coração Música